Você precisa saber Onde é que você estava, por que te orgulhas tanto, abre-se teu coração, entrega tua vida pra ele, te humilhe se tome esta decisão. Ele irá, sem você perceber, desperta esse teu coração, aguardo o sofrido em plena aflição. Ele irá, sem você perceber, desperta esse teu coração, aguardo o sofrido em plena aflição. O tempo está passando, na tua vida só em lição, olha Deus é maravilhoso, com braços abertos, esperançoso. Por que te orgulhas tanto, abre-se teu coração, entrega tua vida pra ele, te humilhe se tome esta decisão. Ele irá, sem você perceber, entrega esse teu coração, aguardo o sofrido em plena aflição. Ele irá, sem você perceber, desperta esse teu coração, aguardo o sofrido em plena aflição. Ele irá, sem você perceber, desperta esse teu coração, aguardo o sofrido em plena aflição. Ele irá, sem você perceber, desperta esse teu coração, aguardo o sofrido em plena aflição. Ele irá, sem você perceber, desperta esse teu coração.